Carnaval Vila das Flores, Carnaval Vila das Flores, 5 dias de muita festa na vila mais gostosa de Ribeirão. E pra esquentar, na sexta-feira, a farra começa com grupos sem limites e várias participações especiais. Nos 4 dias de Carnaval, muito axé e samba com o grupo Poco Louco, Poco Louco ao vivo. As marchinhas ficam por conta dos DJs e a festa é sua. Carnaval Vila das Flores, agora de cara nova. Ingressos no espaço Vila das Flores. Informações 36357574 ou viladasflores.com.br. Apareça!